É que hoje, pela manhã, foi realizada uma operação pela Polícia Federal, uma operação que se iniciou as informações, o mapeamento, o rastreamento, como eu venho falando, reiterado às vezes para a imprensa, repetindo, reiterado às vezes, começou com a integração entre a BIM, entre a Polícia Federal, entre as Forças Armadas, com o auxílio das agências de informações internacionais, hoje culminou na primeira operação, onde uma suposta, ainda, célula terrorista, primeira suposta célula terrorista no Brasil, foram presos dez indivíduos que passaram, isso é muito importante salientar, passaram a partir do nosso rastreamento, a partir do nosso mapeamento, eles passaram de simples comentários sobre Estado Islâmico, simples comentários sobre atentados, eles passaram já para atos preparatórios. a partir do momento em que passaram para atos preparatórios, e essa é uma diferença do combate ao terrorismo, é o único crime que permite já a decretação de prisão com atos preparatórios, não executórios, a partir do momento que saíram simplesmente daquilo que é quase uma apologia ao terrorismo, mas para atos preparatórios, foi feita prontamente a atuação por parte do governo federal, realizando simultaneamente em dez estados, dez prisões desses terroristas, supostos terroristas que se comunicavam via internet, via grupos, Telegram, WhatsApp, não havia salvo em relação a quatro deles, dois e dois, não havia nenhum contato pessoal em relação a eles, mas sim um contato via grupos de comunicação, principalmente Telegram e WhatsApp. O que eu gostaria de deixar dentro, como eu disse, da necessidade do resguardo do sigilo judicial e da imprescindibilidade do sigilo para a continuidade das informações e investigações. O que é importante nós colocarmos? Por que esses foram presos? Eu venho reiterando que nós estamos monitorando vários indivíduos, vários que às vezes têm somente um acesso no site do Estado Islâmico. Então, há esse monitoramento. A partir do momento que isso transborda, a partir do momento que isso passa para atos preparatórios, é necessária uma atuação mais pontual, mais drástica. E quais foram os atos preparatórios que nós caracterizamos como necessários para a intervenção? Até um determinado momento, isso mostra a eficácia da política de segurança e da política de inteligência integrada entre Polícia Federal, entre a BIN, entre Forças Armadas. Até um determinado momento, nós seguíamos esse monitoramento e nas comunicações entre eles, colocavam sempre que o Brasil não fazia parte da coalizão contrária ao Estado Islâmico. Então, que a atuação deles, eventual atuação, se houvesse, deveria ser no exterior, não deveria ser no Brasil, que não faria parte do Estado Islâmico. Num determinado momento, um momento agora muito próximo, vários deles realizaram, que os senhores e as senhoras conhecem pela internet, realizaram um batismo no Estado Islâmico. Então, já houve esse primeiro contato mais próximo com o Estado Islâmico. E é importante salientar, até o momento, todas as informações, tudo o que foi investigado, foi o único contato que alguns deles tiveram com o Estado Islâmico, o batismo. A partir disso, não houve mais nenhum contato, nem para planejamento, nem para financiamento. Esse foi o único contato, é um contato via internet, o batismo. Eles nem saíram aqui do país para nenhum contato pessoal. Mas a partir desse juramento, o batismo, na verdade, é um juramento ao Estado Islâmico, alguns atos preparatórios mais específicos começaram a ser realizados. Uma ordem entre eles, que passou nesse grupo dos que foram presos, para que se iniciasse treinamento de artes marciais, treinamento de munição, armamento de tiro, para que eles pudessem realizar algum ato específico, que não era, e não tinha sido até então, direcionado. Isso foi progredindo, um deles entrou em contato, e nós também conseguimos rapidamente rastrear, entrou em contato com um site de armas clandestinas do Paraguai, solicitando a compra de um fuzil AK-47 para a realização de uma operação. Então, esse momento também foi um momento crucial, que mostra um ato preparatório. Não há informação, na investigação, pelo menos até agora, que ele tenha conseguido adquirir esse fuzil. Mas o simples pedido, a simples comunicação, e depois a informação circulando entre eles, é de que esse estava pretendendo comprar esse fuzil, obviamente isso também é um ato preparatório, é que deve ser imediatamente combatido. Troca de mensagens, várias mensagens, lamentavelmente mostra a degradação dessas pessoas, comemorando o atentado em Orlando, comemorando o atentado em Nice, ou seja, comemorando os atentados, comemorando e comentando o atentado anterior que ocorreu na França, postando e circulando entre eles as execuções que foram realizadas pelo Estado Islâmico. Então, partiram de alguns dias para cá, partiram já para atos, não só atos preparatórios, mas também para um agravamento do discurso. Em relação ao Brasil, daí, num determinado momento, após esse agravamento, após esses atos preparatórios, após terem afirmado que o Brasil não fazia parte da coalizão contra o Estado Islâmico, em novas trocas e mensagens, reafirmaram que o Brasil não fazia parte da coalizão do Estado Islâmico, mas, em virtude da proximidade das Olimpíadas, como iria receber vários estrangeiros, então o Brasil, a partir daí, passaria também a estar dentro do alvo dessas pessoas. Não houve um alvo, apontar um alvo específico, até porque, nesse momento em que isso foi tudo muito próximo dos atos preparatórios, para o Brasil fazer parte, passar a fazer parte na cabeça desses supostos terroristas, fazer parte como alvo, então aí foi necessária a pronta atuação com a prisão deles, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos equipamentos, foram apreendidos computadores, celulares. A determinação, a Polícia Federal, é prioridade total para a perícia em tudo o que foi apreendido. Isso será feito com a maior rapidez possível, exatamente para verificar se há mais ramificações ou não, se há algo que o nosso rastreamento deixou passar ou não. Não acreditamos nessa possibilidade, porque eles estão sendo rastreados há um bom tempo, mas a prioridade é total e toda informação nova, e isso eu faço questão de estabelecer aqui esse compromisso, porque é um assunto delicadíssimo, é um assunto importantíssimo, onde deve haver total transparência, como eu disse, mas a transparência sem equívocos, a transparência com cuidado para também nós não transformarmos notícias inexistentes em algo que acabe afetando ou a investigação ou mesmo a população, como recentemente tivemos, e os senhores e as senhoras acompanharam, a notícia de que um brasileiro estaria preparando algo, um atentado contra a França, uma notícia absurda, que foi desmentida depois pelo governo francês. Então, eu quero estabelecer aqui, desde o início, nesse primeiro momento, é a primeira prisão realizada no Brasil com base na lei antiterror, é a primeira célula identificada, então é o primeiro caso para todos nós, imprensa, Ministério da Justiça, Polícia Federal, estabelecer esse compromisso, que toda nova informação é relevante, será imediatamente passada à imprensa, para que seja divulgada, para que não haja necessidade de se procurar informações não checadas. E toda informação que qualquer meio da mídia tiver, nós pedimos que cheque conosco, para que não sejam divulgadas informações erróneas, informações que levem a um pânico desnecessário, ou informações que prejudiquem a investigação. Porque, às vezes, uma informação, mesmo verdadeira, uma informação divulgada um dia antes, dois dias antes, acaba atrapalhando toda a investigação. Então, nós temos que ter essa liberdade recíproca. Se a informação for verdadeira, será dita. Ela é verdadeira, mas é necessário aguardar, porque isso vai atrapalhar. Se ela for falsa, será dita da mesma forma. Essas são as informações possíveis de serem passadas. Ressaltando, novamente, em conclusão, os três pontos importantíssimos. Por que isso se diferencia dos demais casos? Porque houve um primeiro contato, esse sim, comprovado com o Estado Islâmico, contato não pessoal, contato de internet, o juramento, houve esse contato. Na sequência, houve uma série de atos preparatórios e, num determinado momento, esse próprio grupo deixou de entender que o Brasil seria um país neutro, sem nenhuma ligação com a coalizão do Estado Islâmico e passou a entender que, em virtude das Olimpíadas, o Brasil deveria também poder, eventualmente, se transformar num alvo. fora esse juramento via internet com o Estado Islâmico, não houve nenhum contato posterior, seja pessoal, seja por comunicação, e-mail, WhatsApp, Telegram, de nenhum dos membros do grupo com ninguém do Estado Islâmico. O máximo que houve foi uma comunicação entre os próprios membros de que um deles estava querendo ir ao exterior, estava querendo procurar os locais onde o Estado Islâmico se faz presente para conseguir um contato. Mas esse mesmo membro disse, um, dois dias depois, que não poderia ir, nesse momento, em virtude da impossibilidade financeira, ele não teria recursos para ir. Então, essas são as informações importantes e estou à disposição dentro, obviamente, do possível. As perguntas serão feitas no microfone, aí vocês falam o veículo e o nome, tá? Bom dia, ministro. Guilherme Rottenberg, do Metrópolis. Alô, alô. Guilherme Rottenberg, do Metrópolis. Uma pergunta. existe algum contato entre esses dez presos, entre eles, não deles com o Estado Islâmico, se entre eles eles já tinham alguma organização local ou alguma troca de informação entre esse grupo? E até quando eles ficam presos? Como eu disse, esse grupo, esses dez, eles se comunicavam por Telegram ou WhatsApp. Entre eles, só... Não, esse grupo, esses dez, se comunicavam assim. Pessoalmente, duas duplas se conheciam pessoalmente, mas não havia o contato pessoal entre eles. Com o Estado Islâmico, alguns deles, agora o número exato me foge, mas alguns deles fizeram esse juramento via internet, mas não houve nenhum contato pessoal. E não havia nenhum contato entre esse grupo de WhatsApp, de Telegram e o Estado Islâmico. não houve nenhum contato. Aquele que queria fazer o juramento, entrava na internet e fazia o juramento. Perdão? Ada? Ministro, bom dia, Marcelo Cosmo, da Globo News. O senhor falou atos preparatórios. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que seriam esses atos preparatórios, se esses rapazes vão ficar, enfim, essas pessoas vão ficar presas nesses estados que vocês falaram ou serão trazidos para cá, o que acontece com eles daqui para frente. Mas eu queria que o senhor explicasse muito o que seriam atos preparatórios para a gente. Só para apresentar, ministro, aproveitando aqui, são 10 ou 12 presos ou são 12 mandados e 10 presos? A justiça soltou uma nota falando 12. São 10 presos até o momento. Mas existem 12 mandados? Existem 12 mandados. Dois, então, não foram encontrados. A gente pode entender. Dois, não estão foragidos. Essa é outra informação que é uma informação que atrapalha a investigação, porque eles estão rastreados aguardando em breves momentos a prisão. Então, agora eles serão informados. 10 presos e dois que ainda estão sendo rastreados. É isso? Que estão rastreados. Falta só... Atos preparatórios para a gente, por favor. Atos preparatórios. Isso é muito importante porque essa é a grande diferença entre o combate ao terror, a lei antiterror, e qualquer outro crime. Só é possível você executar uma prisão, pedir uma prisão temporária, no caso, e respondendo a questão do colega, eles ficarão presos por 60 dias, 30 e mais 30, que é o que a lei autoriza. Só é possível você pedir uma prisão temporária por qualquer crime se já houver, pelo menos, atos executórios, atos de execução. Obviamente, não é possível isso no mundo todo, que se espere algum ato executório para você atacar. supostos terroristas. Então, a lei permite atos preparatórios. O que são atos preparatórios? Normal. Você comprar uma arma para praticar um crime é um ato preparatório. Para qualquer crime que você queira praticar, você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Então, a procura, a negociação pela compra de um fuzil AK-47 é um ato preparatório. A determinação de um deles, que, por todas as comunicações, mostrava realmente que seria o líder deles, para que eles iniciassem já imediatamente treinamento em artes marciais, treinamento em tiro, isso é um outro ato preparatório. Então, esses são os dois atos preparatórios mais fortes. Não, não, são os dois. Nós nem aguardamos, você não vai aguardar isso ampliar. Não havia nenhum ato de financiamento, houve um pedido desse líder, suposto líder, para os demais, que começassem a pensar numa forma de financiamento, mas não houve sequência nisso, mas todos esses três atos, principalmente, são claramente atos preparatórios. Ministro, aqui, é Larissa, da revista Veja. Eu queria só deixar, ver se fica um pouco mais claro, nas mensagens, os alvos, se eles chegavam a detalhar estádio, praia, boate, lugar, festa, alguma coisa assim, se entre as pessoas que trocaram mensagens tinha referência àquele ao Brasile, que era pessoa que já tinha aparecido em algumas redes, e se tem entre os presos algum menor de idade, mais que um... Em relação aos presos, nós, até por determinação judicial, não há nenhuma informação que pode ser dada em relação aos presos. Agora, obviamente, todos os presos são maiores de idade, porque só o maior pode ser preso. em relação ao citado anteriormente, não consta nas informações, na troca de comunicações. Em relação a alvos, também não havia nenhum alvo específico, até agora. Por que eu digo até agora, dentro da transparência que vai caracterizar todas as informações sobre terrorismo? Porque nós aprendemos muito material, nós vamos procurar isso, mas na troca de informações, o momento em que foi importante a ação imediata da polícia e a ação imediata, obviamente, ela se iniciou com o pedido dos mandados de prisão. O momento foi quando saiu daquela ideia que eu falei para vocês de que nas conversas o Brasil nem passava pela cabeça deles, dizia que o Brasil era um país neutro, sem relação com a coalizão contra o Estado Islâmico, a partir do momento que mudou em virtude, aí é citado expressamente em várias conversas, em virtude das Olimpíadas, como o Brasil vai receber inúmeros estrangeiros, ele passou a fazer parte do alvo dessas pessoas, só que sem citação específica de nada. Sim, um menor de idade. participava das conversas, foi citado na verdade. Ministro, 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 bom dia, Manuela Borges da TVCNT, eu gostaria de saber se, pelo menos dá para saber se são brasileiros ou estrangeiros. Todos brasileiros. Todos brasileiros. Há quanto tempo eles vêm sendo monitorados? Esse treinamento, teria uma base, um Estado específico onde eles se reuniriam para fazer esse treinamento? e foi uma forma de prevenção, uma vez que não tinha um alvo específico, então, essa prisão dessas pessoas? Então, em primeiro lugar, essa célula é uma célula, não é uma célula organizada do ponto de vista pessoal, e sim por ponto de Telegram, de WhatsApp, o que significa o quê? Eles nem se conheciam todos, então a ordem tinha para cada um por si, ou treinar, tiro, ou artes marciais, eles nunca marcaram um encontro pessoal, eles nunca marcaram um encontro entre eles, havia dois deles, uma das duplas que tinha contato, que inclusive já foram condenados e cumpriram seis anos de pena privativa de liberdade por homicídio, então, e não tinham nenhum, os outros nem sabiam disso em relação a eles, alguns inclusive nem utilizavam no Telegram, no grupo, o nome verdadeiro, não era uma célula organizada, quando partiu a ordem, iniciar treinamento de artes marciais, de tiro, era para que cada um cuidasse por si, o tempo de monitoramento, as formas de monitoramento, de rastreamento, isso não será comentado, porque isso faz parte, não só da investigação, como isso faz parte de todo o procedimento de segurança que nós estamos tendo em relação a qualquer informação relacionada a terrorismo. Oi, ministro, bom dia, Andresa do Estadão, o senhor disse que agências de informação internacionais participaram dessa operação, quais são os países? E uma segunda pergunta, o senhor deu uma entrevista agora recentemente para a Folha de São Paulo, o senhor disse que existia um nível muito baixo de possibilidade de um atentado na Olimpíada, que a criminalidade preocupa mais do que o terrorismo, e aí hoje a gente tem um anúncio de 12 terroristas, aliás, a gente disse supostos terroristas ou o senhor já tem convicção? Não, supostos, porque nunca praticaram um ato terrorista, a eficácia da polícia impediu qualquer ato executório ou qualquer ato de execução. Mas, enfim, e aí hoje a gente tem esse fato hoje desses 12 supostos terroristas, às vésperas da eleição, o senhor estava minimizando... Da eleição de quem? Desculpa, da Olimpíada, que a gente também está à véspera da eleição, mas acho que não deve existir nenhum plano para estar aqui na eleição. Mas, o senhor estava minimizando o fato ou o senhor continua com essa avaliação? Eu continuo exatamente com a mesma avaliação. nós temos muito que tomar muito mais cuidado e a nossa apreensão e a nossa preparação, ela tem muito mais importância em relação à segurança pública do que a possibilidade de atos de terrorismo. Tanto que as duas possibilidades, e até porque nós estamos mapeando isso, as duas possibilidades bem pequenas, mas que saíram do normal só de uma apologia, era a questão do professor francês, que foi deportado sexta-feira, e desse grupo que estava sendo monitorado e foram presos hoje. Todo o sistema de rastreamento, monitoramento, informação, vem sendo realizado para garantir essa tranquilidade. Surgiu esse único, imediatamente foi afastado. As agências que participaram, isso também é sigiloso, porque é um acordo internacional de agências, e, na verdade, elas não participaram da operação. Elas participaram com informações, com troca de informações anteriores, quando houve necessidade. Ministro. Pode fazer primeiro. Pode ir. Ministro, como é que foi esse contato que um dos suspeitos fez com o site? Ele chegou a conversar, a pedir, a tentar comprar arma, ou ele só acessou lá para ver? E quando é que ele fez isso? Em relação à arma? É, porque esse me parece que é o ato mais grave desse grupo, não é isso? É um dos atos preparatórios. Há um, não é um site, é um e-mail, um e-mail de uma loja, que também não posso nem citar o e-mail, porque nós estamos investigando, a loja, há um e-mail de uma loja onde ele entrou em contato com o suposto vendedor, pedindo a arma, e há uma troca de mensagens por meio de e-mail para a aquisição desse AK-47. ministro, eu fiquei com uma... Durante a investigação. Ministro, Flávia da TV Globo, o senhor disse, ministro, que eles só faziam contato entre eles, mas fizeram juramento ao Estado Islâmico. Alguns deles. Essa forma de juramento já é uma forma de contato com o Estado Islâmico? É isso que eu queria entender. Ou é um simples juramento que eles colocam na internet, não é um contato com o Estado Islâmico? Não, é um juramento, esse juramento via internet, é um juramento padrão, se repete algumas palavras. Então, aparece uma gravação do Estado Islâmico, então, você entra, aparece uma gravação, essa gravação e a pessoa repete, não tem uma interação. Não existe um contato com o direto, não existe. Não existe uma interação, mas, veja, houve um contato, quando a gente coloca que por isso a diferença em relação a qualquer outro monitoramento, e isso, a partir disso, começou a chamar atenção, e a partir disso eles começaram nos atos preparatórios, isso é um juramento que se faz, e apesar de ser, não haver interação, a pessoa que faz esse juramento passa a achar que faz parte do Estado Islâmico, então, aumenta essa potencialidade. Ou seja, ela se torna do Estado Islâmico, mas não há um contato direto. Não houve contato direto, nem para depois algum auxílio de financiamento, auxílio de execução, a pretensão de um deles, do suposto líder, a pretensão de um deles, como eu disse anteriormente, era fazer uma viagem ao exterior, em algum dos locais que ele também não citou, disse que estaria procurando um dos locais onde ele gostaria de entrar em contato com o Estado Islâmico. E logo, um, dois dias depois, ele manda uma nova mensagem dizendo que está sem dinheiro, então, não haveria possibilidade. Mais uma pergunta, ministro. Não, não todos. Esse número me falta entre quatro e seis, agora me falta o número. Nesses atos preparatórios onde não há alvos definidos, se seria um estádio, uma boate, um parque, enfim, pelo menos teria a forma de como eles agiriam, por exemplo, de que as técnicas que eles usariam, se eles iriam atirar, se eles iriam, de repente, fazer como foi na França, como que eles iriam fazer esses atos? Eles citam em conversas a questão de atirar exatamente por causa do AK-47, então, mas não, eles não aprofundam a questão de execução, porque eles ainda estavam para adquirir, mas, obviamente, nas conversas, e não só pela pretensão de comprar o AK-47, seria atido. em nenhum momento, por exemplo, acho que essa talvez seja a dúvida, a importância da questão, em nenhum momento, pelo menos, até tudo que foi monitorado agora, em nenhum momento eles falam em bomba, por exemplo, não é citado isso, é, a questão é das armas, até porque várias vezes eles vão comemorando os atentados, principalmente em Orlando, que foi feito com arma também. Ministro, bom dia, André do UOL, eu queria saber qual foi a instância da justiça que autorizou, se foi a justiça federal no Paraná, que 14ª vara, e se é possível dizer sobre a idade média desses suspeitos, pelo menos uma média de idade deles. Foi a justiça federal do Paraná, que autorizou de Curitiba, tanto que é o juiz que vai soltar a nota, ou até já soltou a nota, agora, nenhuma, todas as informações sobre os presos, todas elas são sigilosas por determinação judicial expressa. Por que Curitiba, ministro? Por que Curitiba? Porque eles, vários estavam, em vários estados, mas o líder, aquele líder é de Curitiba, do Paraná, em virtude disso é que foi pedido lá a ordem judicial. Ok? Ministro, desculpa, só a próxima. Ministro, só para entender, eu sei que o senhor disse, não pode falar quanto tempo estava monitorando, mas qual era, assim, o grau de detecção da polícia, do risco real que essas pessoas apresentavam? Porque o senhor falou, eles começaram a falar em treinar artes marciais, obviamente, eles não iam aprender artes marciais bem em uma semana, duas semanas, então, qual era o grau real, assim, concreto de ameaça? E, segundo também, o senhor tem alguma faixa etária dos presos? Como eu disse, nenhuma informação sobre os presos está permitida por determinação judicial. Agora, a sua questão é importante porque complementa uma outra pergunta que foi importante sobre se eles se reuniriam num local. Aparentemente, por tudo que nós temos até agora, era uma célula absolutamente amadora, sem nenhum preparo, porque vamos treinar artes marciais. Essa mensagem é recentíssima. Vamos treinar, começar a aprender a atirar. E, vejam, uma célula organizada, qualquer célula organizada não iria procurar comprar uma arma pela internet. Bastaria até porque um deles estava lá no Paraná, mais próximo de onde nós sabemos infelizmente se compra muita arma que é o Paraguai. Então, é uma célula desorganizada. Não, por isso que eu insisto e reitero é que a questão da segurança pública é muito mais importante do que a questão, é muito, gera mais preocupação do que a questão do terrorismo. Agora, obviamente, nós não podemos, nenhum, nenhuma força de segurança séria pode ignorar mesmo verificando que cada um individualmente em grupo seriam tudo que levaria a crer que jamais realizariam um ato sério, um ato competente de terrorismo. Mas, o fato de começarem atos preparatórios também não seria de bom senso aguardar para ver. Então, o melhor seria como foi imediatamente decretar a prisão. ministro, recentemente a gente teve a polêmica do WhatsApp, o senhor falou sobre como eles se comunicavam por WhatsApp e Telegram, eu queria entender melhor como é que foi exatamente o monitoramento desses grupos via WhatsApp e Telegram, já que a princípio o WhatsApp não monitora, não... Pelo amor de Deus, né? Eu só quero saber se houve acesso. Ministro, bom dia. Ministro, houve uma grande polêmica, um bloqueio nacional do WhatsApp, exatamente, por não poder acessar. qualquer mecanismo de investigação importante não deve ser falado em uma entrevista coletiva para avisar supostos terroristas como se investiga. Então, a pergunta com todo respeito, a pergunta é se for respondida atrapalha não só essa investigação como outras inúmeras investigações. Ministro, não, eu pedi para perguntar tudo, eu só não falei que ia responder tudo, eu falei que ia responder o que é possível. Sim, desde que desde que não ferisse a ordem judicial e não atrapalhasse a investigação. Qualquer resposta nesse sentido atrapalha... A gente. Não, o que eu vou... Eu entendi a sua questão, o que eu vou dizer é o seguinte, há necessidade de uma regulamentação geral, como eu disse na terça-feira, para que a justiça consiga informações online, interceptação como consegue no telefone, consiga dados do WhatsApp. Isso facilita muito o trabalho de investigação. Só que as investigações têm outros meios também. Ministro, bom dia. Bom dia. O material aqui diz que uma ONG com atuação na área humanitária e educacional também estaria sendo investigada. Onde fica sediado a ONG e qual seria esse nível de envolvimento com esse grupo? Essa ONG, inclusive, o seu presidente, o diretor-presidente, teve decretado a sua condução coercitiva para que ele seja ouvido. Ela dá palestras, preparação, e foi detectado que nessa preparação, nessas palestras, ela estaria fazendo, supostamente, por isso que não foi decretada nenhuma prisão, somente a condução coercitiva para se ouvir, supostamente estaria fazendo apologia do Estado Islâmico. Então, isso que vai ser verificado. Ministro, Camila, bom... Não, da mesma forma que os envolvidos, pessoas físicas, também está cobertado pelo sigilo envolvido pessoa jurídica. Só se... Onde fica essa ONG, já que está... Então, é a mesma coisa, os dados sobre pessoa física e pessoa jurídica, o Estado, eu não me recordo agora. A gente não dá o nome, mas o Estado. Agora, o que eu queria perguntar mesmo, a Abin já tinha falado em junho que foi criado um telegram em português, o primeiro dessa linha, justamente para fazer essa apologia ao Estado Islâmico. Já existe essa informação oficial. Eu queria saber se a comunicação desse grupo foi via esse telegram ou se foi uma outra coisa? Não, nenhuma relação. E queria saber também, ministro, se o senhor pode dizer, pelo menos, dos 10 presos, quantos foram presos onde? 10 ou 8 em Curitiba, 2 em outro estado, só para a gente ter um mapeamento da ação, sem entrar nos detalhes... Foram em 10 estados. Um em cada estado. Exatamente, isso reforça, veja, isso é importante, porque isso, um em cada estado, foram 10 estados diferentes. Isso reforça que eles não tinham contato pessoal, não tinham contato de organização. Era mais... Tirando, como eu falei, duas duplas, era tudo por WhatsApp, Telegram. Isso também está em andamento, a execução, não posso comentar. Ministro, também... Também, a Ambroclavski, da France Press, eu queria saber, primeiro, se isso, além da consideração pessoal, eleva o alerta para os jogos, formalmente, e, segundo, se tem a ver com essas advertências que foram feitas por o Intel, o site Intel Group, que fez a advertência ontem sobre, precisamente, maior atividade sobre possíveis ataques nos jogos. Obrigado. Em primeiro lugar, nenhuma relação com essa advertência, até porque nós já tínhamos a decisão judicial antes disso. Então, não tem nenhuma relação. Em segundo lugar, não aumenta nem nas agências nacionais, internacionais, nada pelo seguinte, nós já sabíamos disso. Toda, nós que eu digo, são as agências nacionais e as internacionais cooperativas, nós já estávamos mapeando isso. Então, toda a valoração já estava sendo feita com isso. Nós sabíamos, estávamos só esperando o momento de um ato preparatório que possibilitasse a decretação da prisão. Então, não aumenta em nada o risco, a elevação, não há nenhuma elevação de risco. Ministro, dos 100, as forças de segurança mapeavam aproximadamente 100 pessoas, 90% delas faziam comentários ou visitavam sites aleatoriamente e com uma frequência baixa e 10% requeriam uma atenção um pouco maior. Os 10% são presos hoje, 10%. São esses 10%. Obrigado. Por favor. Obrigado. 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 O monitoramento já havia sendo feito segundo o secretário. O que esses quatro estão incluídos? Não, veja, o monitoramento é feito geral, global. Desses que foram acusados, a grande maioria é por causa de antecedentes criminais, não tem nenhuma relação com atos terroristas, há nenhuma relação. São questões diferentes. Mas a gente falou que 40, ministro, eram exatamente simpatizantes do Estado e do que estaria sendo monitorados. Nós temos mais, como foi dito, aproximadamente 100 monitorados. O fato da pessoa ser simpatizante do Estado Islâmico permite um monitoramento, mas não permite uma atitude por parte do poder público. Nós não podemos pedir a prisão. Por isso que eu fiz questão de destacar no início para vocês a transformação do que é um simples, um simpatizante do que é ato preparatório. Aqueles que estão sendo monitorados são simpatizantes, eu lamento que eles sejam simpatizantes. Mas, legalmente, enquanto não houver o mínimo de ato preparatório, nós não podemos atuar. E o que eu posso aqui, vou garantir para vocês, é que, assim como dessa vez, hoje, assim como sexta-feira na deportação sumária do professor francês, nós não vamos esperar um milímetro de qualquer ato preparatório, por mais insignificante que possa aparecer, mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público, como foi sexta-feira e como será hoje. É por isso que não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais, a mesma, não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E, dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. Qualquer ato preparatório, como eu disse, por mais insignificante, será pedida a prisão, será realizada a prisão para evitar qualquer problema futuro. Obrigado.